Poc vida louca, vida louca, Poc vida louca, tudo que o mundo tem, Poc vida louca, vida louca Mata esse cara no trap Industries Concordo o que vos falarem de belt 향 mussabra Da cultura se tão tu agredira Isso tem que me agredir Até tentar fazer freestyle, é isso aí Olha você�a se louca pra mim, só mal passo tudo que eu te bando pra dormir Cê não dá a conta pra domer, até porque é uma batalha pra soprar Na verdade eu bato, você não vai pegar o gi Esse é o corpo de delito, porque depois é só um delato Bro, cê não é tão caminhada, você é delegado, é que agora cê não é Não pensava, eu falei que é pro delito, não era só caminhada Porque eu não sou os que não vê, eu não sou os que snipe Fim, eu tô tratando com esse ponto, pra feitar em tua placa Me dá progresso, anotar na plata É, vamos, isso aqui não é um detalhe Delato, tem um cordão, que é delata Tipo, que você vai fazer uma coisa, não tá delante É a mente, sempre raça Caça faz graça, muito fraco, você não é de raça Eu sou de raça, eu sou vira-lata Enquanto você é só um cachorro Sou estilo cachorro, cordão, dilata Eu faço a lata, vira oi Vuma feira, mano, tá ligado Eu sei se engana, irmão, porque é muito feio, eu tô lembrado Só sei fazer aquilo que de todo, pra feitar e te mostrar Que a vida que tá lendo e crua Porque se sua lata e o seu ouro, o verdadeiro orante Pode ser que ser na rua É só que cê tem que entender, que quando faz a vira É a mente, quando na base, que eu te machuco Você acertou que eu te ouvir a larga Hoje que eu te mato, você vira luto Aí, eu não viro luto Eu não viro luto, mano Eu não viro luto Yeah, 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 yeah Aí, você tá falando da Islândia, da poesia Se é a grego da arte Ou a Islândia, de poesia que você tá falando Aquele que você não faz parte Porque você não foi poesia Você nem é de cima, porque eu fumo uma na pista Vai se o fudeiro, meu grupo já assista Sabe que agora a atividade não é difícil Antes de pegar o like, a instrumental Como cê quer falar que eu não faço parte Vai no Instagram, meu Mandando poesia na Bienal Aí, representando O estado em geral É muito diferente de MC Que não faz freestyle Quando rima, só pode te levar no pessoal Ei, cê eu não lembro só que o pessoal Tá na igreja Só pra poder se amostrar no preto bim Você tava na Bienal Só que o quanto de Bienal que você livrou do que Aí, fala pra mim Você não faz frio Pelo caminho Tava na Bienal fazendo poesia Mentira, tá jogando com o Ronaldinho Maravilha, olha o Fabinho É muito barulho Pensa a decisão Maravilha Mas a senhora tem que achar 1, 2, a 4 campeões E dois chegavam na final E todos os caras 1.10 de ponto Os caras estão a decisão A premiação De nada, p*** Desgraçado É rapaziada Atenção 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 Pedir barulho pra vocês Que tá no lado direito Muito barulho Vai de mais um De p*** E do meu lado esquerdo O 1.10 Muito barulho Vai de mais um De p*** 1.10 De p*** De p*** Vou tirar Vai rapaziada Na moral A Michelle vai tá contando aí A rapaziada Que foi chorar aí De p*** De p*** De p*** Levanta a mão O namorado não tem Pra Michelle contar Pra não fazer um bagulho Bonitão Vai não, vai Vai Mas agora é campeão A luta é geral Michelle Geral A rapaziada tá aqui atrás De p*** Quanto? Tem 11 pontos De p*** Então E o New Dread Vai vai Michelle E o New Dread É o campeão igual da... Trapa eu bem, já... Eee, tropinha! Digam a não arra droga, gente. Toda música do Xen! Agora eu fiz nada, mas música do Xen! Desculpa a ter vida! O Xen' 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 caralho! Não foi música do Xen' Vou lançar o Cristal e tô tranquilão. O David olhou pra mim, maior bafão. Assim a porta mano sabe que eu tô bem Quebra, quebra, porta, 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 porta